Olá, querido irmão, amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Caminhamos para o nono e último dia da novena. Glória a Deus, obrigada, Senhor. E hoje vamos orar pelo Brasil. Mãe, abençoa o nosso país, que está precisando tanto de ajuda na política, na economia, na saúde, na educação. Entre tantas outras áreas, Virgem Santa, passe à frente pelos que sofrem, pelos que clamam, pelos seus filhos. Ora comigo, ato de contrição, Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Queridos irmãos, no nono dia vamos orar pela súplica. Ó Mãe Imaculada, fazei com que a cruz de vossa medalha brilhe sempre diante de meus olhos, suavize as penas da vida presente e conduza-me à vida eterna. Vamos rezar agora, meu irmão e minha irmã, a súplica Nossa Senhora. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vulas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante a sua oração, as nossas mais preementes necessidades. Meu irmão e minha irmã, vou ficar em silêncio, converse com ela, exponha a sua necessidade, clame pelo teu milagre. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e, para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Vamos orar três Avemarias e, logo após a ejaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ora comigo, irmão e irmã, com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos orar agora, meu irmão e minha irmã, uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final. Santíssima Virgem, eu me conheço e confesso, vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha, ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me do vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça dele. clame mais uma vez com muita fé no coração, meus irmãos, a graça que você tanto necessita. que peço com toda a confiança. Amém.